Segundo livro do Jeito Israel, capítulo 4 Alguém achou? Diga amém Alguém achou? Diga glória Você está alegre com Jesus? Diga amém Diga para alguém do outro lado Se você não der glória a Deus A minha dívida vai para você E a sua vitória vai vir para mim Estou sentindo que Estou sentindo que Que a nossa pastora Valéria tem que vir aqui pregar para a gente A pastora Valéria estava falando ali do testemunho dela Gente, vocês estão aqui ainda? Diga amém Eu acredito que não deve estar todo mundo por aqui Mas a gente deve estar ao vivo, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui Importante Eu quero aqui agradecer A todos os candidatos que participaram ontem Da nossa assistência social Nós atendemos aqui pelo menos quase 200 famílias para a glória de Deus Agradecer aqui a missionária Kátia pela doação Que com muito carinho e amor Que com muito carinho e amor mandou para nós Para a gente fazer esse trabalho Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Que com muito carinho e amor mandou para a glória de Deus Eu sou Barcelona Pode Barcelona, Barcelona é bom né Capítulo 4 Versículo 8 Certo dia Passou Eliseu por Sunei Por onde? Onde se achava uma mulher rica Essa mulher é? Essa mulher é? A qual constrangeu a comer pão Daí Todas as vezes Plural Todas as vezes Que passava por lá Entrava para comer Ela disse a seu marido A quem? Veja que este que passa sempre por nós É um santo homem de Deus Façamos-lhes pois Em cima Um pequeno quarto Obra de pedreiro E ponhamos-lhe Nele uma cama Uma mesa Uma cadeira E um candeeiro Quando ele vier A nossa casa Retirar-se-á Por ali Vira as páginas aí Me ajuda aí por favor Enquanto nos chega o nosso telão Capítulo 8 Do mesmo livro Só vire as páginas Gente A minha epígrafo Epígrafo É o que Está escrito em cima assim Da bíblia Nem todas são iguais Porque É Isso aí foi o homem que escreveu Mas a minha está escrito assim Restaurando os bens da sulamita Não sei se a sua está assim também Amém? Restaurando os bens da sulamita Olha só Falou Eliseu aquela mulher Cujo filho ela restaurara A vida Dizendo Levanta-te E vai Os da tua casa E mora onde puderes Porque o Senhor Chamou a fome Chamou o que? A qual virá sobre a terra Sete anos Quantos anos? Agora Lá no Depois você lê em casa Mas olhe lá O último versículo O 8 Interrogou o rei e a mulher E ela lhe contou tudo Então o rei lhe deu Um oficial Lhe deu o que? Dizendo Faze-lhe Restituir Se lhe há Tudo quanto era seu E todas as rendas do campo Desde o dia Em que deixou A terra até agora E você diz amém Diga assim comigo Restituição De tudo Não de tudo Mantenha a sua Bíblia aberta Nesse capítulo aí Porque eu vou fazer aqui Uma Uma introdução rápida Só pra te explicar Toma o seu assento Mantenha a sua Bíblia aberta E por cima da sua cabeça Aplaude o Senhor Gente Me dê aqui um minutinho Da sua atenção Por favor Eu sei que essa hora É uma hora Muito tentadora Né? É aquela hora Que dá aquela vontade Da gente fazer Um montão de coisa Né? É uma hora Muito tentadora Dá vontade De ir pro banheiro Dá vontade de andar Dá vontade de conversar É aquela hora tentadora Mas essa hora É a hora que você tem Que dobrar a sua atenção Escuta aqui irmão Esse profeta Que está Em foco aqui É Eliseu Pastor Rogério Barros Quem é Eliseu? Escuta aqui Eliseu Foi servo Foi diácono De Elias Elias foi o homem Que foi arrebatado O homem que pediu Pra Deus Pra não chover E não choveu O homem que pediu Fogo do céu E Deus mandou Fogo do céu Esse Era Elias Elias foi tomado Por Deus E agora Eliseu Recebe a incumbência Pastor Silvano De dar continuidade Ao ministério De Elias Eliseu foi o discípulo A palavra discípulo É seguidor O seguidor O aprendiz De Elias Quando Elias foi tomado Eliseu recebe a capa A capa Do compromisso A capa Da responsabilidade Então Eliseu agora Tem a incumbência De dar continuidade Ao ministério De Elias Porém Eliseu Ainda Está Amedrontado Com A responsabilidade Que está Sobre os seus ombros Deus começa a usar Esse abnegado Servo de Deus De maneira Muito forte Pra vocês Terem uma ideia O que Deus Fez na vida De Eliseu Foi tão forte Priscila Que Eliseu Teve o privilégio De fazer O dobro dos milagres Que Elias Realizou Pra vocês Terem uma ideia Até na morte De Eliseu Eliseu Realizou milagres O texto sagrado Vai dizer Que colocaram Eliseu Na cova E um soldado Morreu E lançaram Aquele soldado Na cova De Eliseu Quando O corpo Daquele soldado Tocou no corpo De Eliseu Aquele soldado Ressuscitou Eliseu Realizou Milagres Até na sua morte Pra você ver O tamanho Do ministério Desse homem Eu ouvi Um glória a Deus Vou até Aplicar aqui Algo Quando Deus Chama Deus capacita Quando Deus Chama Ismael Deus envia Quando Deus Chama Senhoras e senhoras Deus Supre Toda Necessidade Esse homem Foi chamado Por Deus Eliseu Eliseu Irmão Agora Está passando Em Sunem Uma mulher Tsunamita É claro Que você é um bom Bibricista Sabe que o nome Da mulher Não é Tsunamita Nós não sabemos O nome do homem O homem de Deus O homem de Deus E ela chega Para o seu esposo Diz assim Eu tenho observado Que esse homem Que passa por aqui Não é qualquer homem É um homem de Deus Não Vou repetir Não vou repetir Por que Será que Eliseu Foi identificado Pelas suas roupas Será que na cabeça De Eliseu Estava escrito Que ele era profeta Não Você não é O que você mostra Você é O que você esconde Vou repetir Você não é O que você mostra Você é O que você esconde Vem cá Ela disse assim Eu tenho observado Que esse homem É diferente Esse homem É um santo Homem de Deus Eu vou dizer Uma coisa Para vocês Quando você recebe Um homem de Deus Na tua casa As coisas mudam Eu mesmo Se eu chegar Em algum lugar Botar o meu pé Acontece Alguma coisa Não Eu vou repetir Para você crer Aonde eu coloco A sola Do meu pé Tem que acontecer Alguma coisa Ô glória Porque eu sei O chamado Que Deus tem Na minha vida Eu sei O que eu carrego E aprendo Uma coisa Isso aqui É só orientação Pastoral Quem sabe O que carrega Não se convida Quem sabe O que carrega Não se convida Deixa eu dizer Uma coisa Que esse homem Esse homem É um homem De Deus Bispo Luiz É um homem Que tem a vida No altar Aprenda uma coisa Gente O carisma O carisma pode atrair Mas é o caráter Que vai firmar O carisma Pode atrair Mas é o caráter Que vai firmar Você pode ser Muito carinhoso Você pode ser Muito carismático Mas é o caráter Que vai firmar Jesus Jesus disse Jesus Não foi pastor Rogério Barro Nem o bispo Luiz Nem a pastora Amanda Quem disse Foi Jesus Eu conheço A árvore Pelo fruto Eu conheço A árvore Pelo fruto Então essa mulher Aqui É uma mulher Rica Pai Essa mulher Diz assim Peraí Eu vou honrar Esse homem De Deus Porque irmão Você tem que entender Que a autoridade espiritual Você tem que honrar Você precisa aprender Isso aqui Essa mulher Viu que aquele homem É uma autoridade espiritual Gente É uma autoridade Ele é um profeta Aí o que que ela faz Eu vou Fazer Um quarto Pra essa autoridade espiritual Ficar aqui comigo Pra quando ele passar por aqui Ele se alojar Ele ficar aqui Perto de nós Então ela faz um quarto E ali ela coloca Alguns entecílios Coloca uma cama Coloca uma mesa Coloca um candeeiro Só que isso aqui Mexeu com o profeta Natane Nayane Isso aqui mexeu com o profeta Por que irmão? O profeta Doutora Dificilmente Alguém honrava Gente Porque o profeta As pessoas só iam até ele Pra ouvir Deus Através da boca dele E essa mulher Foi diferente Isaac Peraí Pô esse homem aqui É diferente Cara Não Eu vou honrar ele Vou fazer aqui Um local Pra ele ficar aqui Essa mulher É uma mulher rica Então ela faz Um investimento Na vida Desse homem De Deus Eu ouvi um aleluia Foi só um só Do pastor Geraldo Mas vou repetir Ela faz o investimento Lucas E diz assim Eu vou colocar aqui Uma cama Boa pra ele dormir Vou colocar aqui Uma cadeira Uma mesa Pra ele estudar E vou colocar Uma luz Um candeeiro Pra quando ele passar Por aqui Aí olha só Pastora Valéria O profeta ficou Tão lisojiado Gente Que ele disse assim O seu servo Esperaí O que que essa mulher Tem falta O que que eu posso Fazer por ela Porque a gente Que é generoso Gente A gente é assim A gente recebe Mas a gente já quer Fazer alguma coisa Por alguém Aí ela diz assim Pastores Ó Eu tenho que fazer Alguma coisa Por ela Ó Ela tem de tudo Essa mulher É rica Só que tem uma coisa Ela não tem filhos Ah é Aí o profeta Chega pra ela E diz Mulher Daqui a um tempo Ele dá Ele dá a data E dá o tempo Você vai abraçar Um filho Olha só Irmãos Essa mulher Essa mulher Dá um quarto Essa mulher Mobile o quarto Já tá recebendo Um filho Você tá aqui ainda Diga glória Aí essa mulher Agora está alegre Com o filho Escute isso aqui Ela investe Nesse filho Dizendo Quero conjecturar Não tá escrito Meu filho vai ser Um sacerdote Meu filho vai ser Um levita Vou investir No meu filho Aí O pai Sai com o filho O filho sente Uma dor de cabeça Tá escrito no texto O filho morre Aí Quando o filho morre Bate o desespero Ué Mas não foi Deus Que deu? Eu não pedi Filho Eu tenho De tudo Aí ela coloca O filho E vai ao encontro Do profeta Sabe aonde O profeta Tá? No altar Sabe aonde Que o profeta Tá? Tá no carramelo Porque crente Tem que entender Que Deus É mais importante Do que a obra De Deus Se você tiver Deus na tua vida Querida Se você tiver Deus na tua veia Toda ferramenta Tá preparada Vai cair Vai cair pro terra Só dois Que acreditaram Aonde encontrar O profeta Né? Fofocando Não vai encontrar O profeta De bobeiro O profeta Tá no carramelo Quando ela Chega lá Ele pergunta Assim Olha a pergunta Eu termino agora Tá tudo bem Contigo? E ela Tá tudo bem Tá tudo bem Com teu marido? Tá tudo bem Tá escrito aí Tá tudo bem Com teu filho? Tá tudo bem Olha só Ela tá com Filho morto Mas ela Tá dizendo Tá tudo bem Sabe o que ela Tá dizendo? O que Paulo Nos ensinou Em tudo Dá graça Alguém levantou A mão aqui Em tudo Dá graça Tá morto Mas em tudo Dá graça Porque esta É A vontade De Deus Aí irmão Profeta Obreiro Escute isso aqui Obreiro Você precisa Ter isso aqui Dissinimento Espiritual Ao profeta Olha e diz assim Crede Ela não tá bem Note que O profeta Pergunta Tá bem contigo? Tá bem No seu casamento? Esposo Tá bem Com seu filho? Família Tá tudo bem Ele diz Não tem nada bem Aí ela Rasga o coração E diz O meu filho Eu não pedi Filho nenhum E tu me deu Filho Agora o meu filho Tá morto Aí Ele olha Pro servo Pra Geazi E diz assim Vai lá Geazi Passa o bordão Por cima dele Geazi vai Sabe onde a mulher Colocou o filho No quarto No quarto do profeta É irmão Porque aquele quarto Ali tinha um negócio Eu não sei Se você tem isso Mas tem um lugarzinho Que eu separo Tem um lugarzinho Tem um lugarzinho Meu com Deus Que quando eu quero Falar os negócios Sério com ele Eu entro lá Pra aquele lugarzinho Pra falar com ele Aí o profeta Diz Vai lá O menino Tá morto Em cima Da cama Do profeta Aí o Geazi Passa o bordão Passa Ora Não acontece nada Porque tem coisa Você tem que entender Tem coisas Que não é com servo Tem coisas Que é com profeta Tem coisas Que tá na mão Da autoridade espiritual Aí ele volta Eu orei Fiz tudo Mas não aconteceu nada Calma aí Que eu vou lá Aí o profeta vai Quando o profeta Se lança Sobre o corpo Da criança O corpo da criança Começa a aquecer 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 E aquilo que tava morto O sonho Daquela mulher Os projetos Daquela mulher A promessa Que Deus fez a ela Começa a aquecer Começa a levantar Eu vim dizer Pra alguém aqui Essa manhã Você é líder Pastor O que Deus te prometeu Não vai ficar No quarto morto Deus me trouxe Aqui pra dizer Tem ressurreição De sonhos Nessa manhã Oh glória a Deus Se camarocheia Te camuata Remite Prominácia Calma 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 O que tá morto Vai tomar Vai receber vida Hoje aqui Eu não sei Como você entrou Aqui hoje Mas da maneira Que você entrou Você não vai sair não Você levantou a mão Levanta logo as tuas Da maneira Que você entrou Você não vai sair Deus te trouxe aqui Pra dizer pra você Que o que ele te deu Não tem demônio Não tem macumbaria Não tem feitiçaria Não tem olho gordo Vai cair Pro terra Tem alguém vivo aqui Tem alguém vivo aqui Tem alguém vivo aqui Deixa eu liberar Uma pérola Pra você Lugar de sonho Não é no baú Porque baú É lugar de coisas Antigas Lugar de sonho É na mão É na mão do todo poderoso E Deus te trouxe aqui Pra dizer pra você Mulher Levanta essa cabeça Rapaz Talvez você chegou aqui Nesse domingo Dizendo Tá tudo travado Tá tudo enrolado Mas Deus tá dizendo Coloca no quarto Coloca no quarto Coloca no quarto O quarto é o lugar Da intimidade Você tá aí ainda Diga glória O quarto é o lugar Do relacionamento Ei Deixa eu dizer uma coisa Pra você aqui O menino tá morto E ela não vai pro Facebook Pra ficar falando Que morreu o filho Ela não pega o telefone Pra logo sair Telefone Não Ela vai procurar O profeta Não Deixa eu te explicar Uma coisa Com pouco conhecimento Bíblico que eu tenho O profeta O William Era a representação De Deus Na terra Ela foi buscar Deus Irmão Ela foi pro altar E o altar Não mata O altar Da vida O altar Não tira O altar Devolve Alguém ficou de pé Ali Você tá no lugar Você tá no lugar certo No dia certo Na hora certa Aqui é o lugar De Deus Restaurar Não Agora eu termino Você tá aqui ainda Diga amém Aqui Aí essa mulher Que é rica Que tem uma condição Filho ressuscita Reinaldo Só que o capítulo 8 Olha pra mim Por favor Olha Olha aqui Isso aqui é pra você Que é uma pessoa Que lê a Bíblia Respeitando ponto e vírgulas Escuta isso aqui Essa mulher Escuta aqui Ela fez um quarto Pro profeta Ela deu uma oferta Pro profeta E ela recebeu um filho Porque Deus é assim Deus é assim Deus sempre vai fazer além Alguém entendeu desse lado Deus sempre vai fazer além Ela deu um quarto Ela hospedou o profeta E Deus disse Eu gostei dessa atitude tua Eu vou te dar um filho Porque Deus é assim Ele faz infinitamente mais Do que pedimos E imaginamos Deus faz assim Tá escrito aí Não, mas agora Sabe o que aconteceu? O profeta Eliseu Tá escrito aí Ele chega pra Pra mulher Pra tsunami Mas diz assim Mulher Sai dessa terra Porque tá chegando Uma crise Muito grande E essa crise Vai durar sete anos Então você sai daqui Essa mulher Sai Robson Com a mão na frente Ou tá atrás Tá escrito aí Você liu Capítulo 8 Ela sai com a mão na frente Ou tá atrás E vai embora Passou sete anos Kátia E Deus, irmão Não é como eu e você A gente esquece Mas Deus Não esquece De nada Glória a Deus A gente esquece Eu tô sentindo paz Pra profetizar isso aqui Mas Deus Não se esquece De nada Cada lágrima Cada semente O Senhor sabe De tudo O Senhor sabe Pastor Cláudio Aí, olha só Tá escrito aqui Que o rei Chega pra ela Quando ela tá voltando Diz assim Vem cá Qual é a sua história A minha história É que eu conheci Um profeta Eu fiz um quarto Pra esse profeta Eu Preparei tudo Pra receber esse profeta E ele Profetizou que eu teria um filho E eu tinha um filho Só que eu saí dessa terra Porque o profeta Mandou eu sair Que ia chegar uma crise E agora eu tô sem nada Aí o rei disse Eu gostei da sua atitude Quer dizer que você Prantou na vida de um profeta Então Tudo que você perdeu Mulher Alguém pegou lá atrás Tudo que você perdeu Mulher Eu vou te dar tudo Em dobro agora Oh glória a Deus Oh glória a Deus Eu vim dizer Pra alguém aqui hoje Que não acredita No poder da semeadura Quem planta Tá fraco Quem planta Quem planta Se você não está Satisfeito Com o que você tá colhendo Pare pra analisar O que você tá plantando Tá aqui irmão Essa mulher investiu No ministério do profeta Fez um quarto Botou mobília Profeta disse Eu gostei do que você fez por mim Só porque você semeou Na minha vida Você vai ter um filho Você já tem de tudo Né Quem fez a promessa Foi Deus Filho não vai ficar morto não Porque aquilo que Deus fala Deus cumpre com a sua palavra Deixa eu dizer uma coisa Pra alguém que entrou aqui Deus tá cuidando Daquilo que ele falou Pra sua vida Deus tá protegendo Tudo aquilo que ele falou Que vai acontecer na tua vida Ô glória a Deus Tá chegando um tempo Eu vou profetizar isso aqui Tá chegando um tempo De colheita Tá chegando um tempo Tá chegando um tempo Bispo Luiz De colheita 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 Esses dias o obreiro chegou aqui E disse assim Eu vou fazer pastor O armário O armário Do seu banheiro Quando ele fez O armário Eu disse Deus Dá pelo menos Mais cinco contratos Pra ele Porque irmão Vou dizer uma coisa Aqui pra você Vou dizer uma coisa Abel fez uma oferta No Pentateuco Em Gênesis Sabe o que aconteceu Em Hebreus 11 5, 6 e 7 Até hoje Só porque o Marquinhos Levantou a mão Até hoje A oferta de Abel Fala Você quer colher E não quer plantar nada Você quer colher E não honra princípios Você quer colher Precisa investir Minha irmã Deixa eu ler Porque você não está acreditando não Eu vou ler pra terminar Olha aqui Ó Ora O rei falava a Geazi Moço do homem de Deus Dizendo Conta-me Aqui ó Conta-me Versículo 4 Conta-me Peço-te Todas as grandes obras Que Eliseu Tem feito Contava a ele Ao rei Como Eliseu Restaurou a vida Do morro Quando a mulher Cujo filho Havia restaurado A vida Cramou ao rei Pela sua casa Pelas suas terras Então disse assim Ó rei Meu senhor Esta é a mulher E este é o seu filho A quem Eliseu Restaurou a vida Interrogou o rei A mulher Começou Eu respeitei a unção Que estava na vida Dele Eu vi Passava muita gente Da perto de casa Mas quando ele passou Eu vi que ele não era Normal Eu vi que ele não era Um bandido De altar Eu vi que ele não era Um mercenário De altar Eu vi que ele era Um homem de família Eu vi que a unção Que estava na vida dele Era diferenciada Irmãos Esses dias eu fiquei Eu tive uma conversa Com um bispo Um homem de Deus E ele disse pra mim Pastor Eu não quero nada Com pastor São poucos São poucos Os que tem palavra Os que tem vida No altar Eu vou dizer uma coisa Pra você aqui Irmão Não é qualquer pessoa Que você pode botar Nessa casa Não Não é qualquer pessoa Que pode ter acesso A tua casa Você precisa botar lá Quem tem vida Quem tem vida Quem tem vida Com Deus Irmão Olha aqui O homem está interrogando Eu Foi eu que semeei Na vida daquele profeta Foi eu Que vi a unção dele Por que irmão O que essa mulher Está fazendo Você está aqui ainda Diga amém Essa mulher Ela está Honrando A unção Que está na vida De Eliseu Tuas coisas Acontecem Quando você honra Princípios Tuas coisas Acontecem Primeiro Deus Acaba Com a esterilidade Você pegou Gente Porque essa mulher Não podia gerar Mas como ela honrou O profeta Quando ela semeou Na Ai 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 Você não deu glória A Deus Porque você não acredita Na Bíblia Deus me trouxe aqui Pra dizer pra alguém Deus Hoje Vai fazer Você Produzir Deus Vai fazer Você Frutificar A duas pessoas Deram glória A Deus Tem de tudo Robson Mas é estéreo Mas o que ela faz Gente Irmão Ela olha e vê Um são Na vida Aquele homem Aprenda uma coisa E guarda Deus não unge Métodos Deus unge Pessoas Duas pessoas Deram glória Duas pessoas Deram aleluia Lá atrás Lá atrás Tem lugar Chefe Lá atrás Agarra na mão Desse crente Balança Até lhe fazer Barulho E diga Se prepara Quando você honra Princípios Deus te honra Deus te honra Eu profetizo De olhos abertos Ademave Que a esterilidade Está caindo Para o terra Tua empresa Vai decolar Seus negócios Vão prosperar Teu casamento Vai avançar Sua vida financeira Vai crescer Se tem dois Que acredita Reage Agora Eu falo muito Com vocês aqui Sobre autoridade Nós precisamos Respeitar Autoridade Você precisa Andar debaixo De autoridade Quando você anda Debaixo de autoridade A esterilidade Caba Gente Gente Eu tenho gente Aqui Que chegou aqui Com todo Com todo carinho Que chegou aqui Puxando o cachorrinho E hoje Manda a chave Para mim Um gi Isso é só O começo Do que Deus Vai fazer Tem portas Maiores Se abrindo Aí essa manhã Tem cadeados Se quebrando Essa manhã Eu não sei Se tem dois Que acredita Mas só Que você Que acredita Que quem anda Debaixo De autoridade É bem sucedido É bem aventurado Levanta essa mão E reage Pelo menos Com glória Tudo que essa mulher Fez Não perdeu nada Quando chegou A crise Deus cuidou dela Você está pensando Que uma oferta Que você dá aqui Um tízimo Que você devolve Vai cair para a terra Vai chegar uma hora Que Deus vai dizer Eu sei que ela é fiel Eu sei que ele é fiel A segunda coisa Que você precisa aprender É que quem anda Debaixo de autoridade A morte Não prevalece Não, não Vou repetir Quem anda Debaixo de autoridade A morte Não prevalece Eu vou dizer uma coisa Tem gente Que não morreu Na tua casa Por causa de você Tem gente Que não desceu A sepultura Porque você Está na presença De Deus Deus está guardando A tua casa Deus está brindando A tua família Se tem dois Que acreditam Me dá um sinal Aí agora Terceira coisa Para a gente Ouvir o nosso bispo Olhe para mim E diga glória A terceira coisa Que acontece Quando você anda Debaixo de autoridade Deus Deus te honra Deus te honra Deus te honra Deus te honra Irmão Você viu o que aconteceu Com Misael Ananias e Asarias Eles não se renderam A estátua Do rei Nabucodonosor Não foi isso? Foram parar Na fornalha Mas Deus Estava lá Saíram da fornalha Sabe o que aconteceu? Saíram da fornalha E foram promovidos Foram honrados Por quê? Porque toda vez Que eu honro A autoridade Deus me honra Deus me honra Aqui Você se lembra? Você se lembra? Você é crente? Quando Saúl estava querendo Matar Davi Você se lembra disso? Irmão Davi Tinha que fugir Das frechas Davi estava lá Adorando E Saúl mandava as frechas Ele se afastava Saúl Perseguiu tanto Davi Que Davi teve que fugir Sabe o que Davi fez? Um dia estava na caverna Com seus homens Alguns homens E Saúl entrou Aí olha só Os homens De Davi disseram assim Mata ele Deus entregou Teu inimigo Na tua mão Aí ele foi lá Na orla Do vestido Do rei E cortou Um pedaço Aí Davi Olha rei Você estava lá dentro Aqui está a prova Deus te entregou Na minha mão Aí Deus disse Eu não se agradei Você não tinha nem Que ter cortado A orla dele Porque ele é Um instinto De Deus Guarda isso aqui Para de ficar Andando com essa Patota Que só fala Mal de pastor Gente Que fala mal De autoridade Para de receber Esse povo Na tua casa Está trazendo mal Está trazendo maldição Para tua casa Rapaz Deus disse Davi Você não tinha Nem que ter cortado A orla dele Rapaz Porque foi eu Que separei ele Deixa eu dizer uma coisa Para você Que essa noite Essa manhã Era três e meia Da manhã Enquanto eu estava Com audiência Com Deus E Deus tomou Meu som E era quatro e meia Da manhã O Espírito de Deus Me disse Diga pra mim Igreja Que eu vou honrar Cada semente Que está sendo Plantada Naquele altar Eu não sei Se você não acredita Mas eu não vou ficar Uma hora Sem dormir A toa não Meu irmão Eu estava querendo Dormir O olho Estava cansado Eu e minha esposa Estamos quase Quatro dias Fora de casa Quatro dias Chega lá Irmão A gente só quer Saber de cama Porque nos bastidores Você não conhece Aqui é fácil Os bastidores A hora que chega A hora que sai Se dá pra ir pra casa Se não dá Agarra na mão Desse crente aí E diga setembro Vai chegar Uma vitória Tão grande Que tu vai dizer Foi o primeiro domingo Do mês de setembro Quando o pastor Quando o pastor disse Que a dupla honra Que a dupla honra Que a dupla honra Só quem acredita Que Deus está aqui Dá um pulo Nessa cadeira Agora E a dupla honra Que tu vai ser